E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito especial, o trabalho de uma ONG que vem prestando o acolhimento e atendimento a mulheres e crianças vítimas de violência em Várzea Grande. Para falar sobre esse assunto, recebemos aqui Muriel Torres, que é a diretora executiva da ONG Lírios. Seja muito bem-vinda, Muriel. Obrigada, Poliana. Obrigada pelo espaço. A Lírios agradece. Já quero saber de você o que significa Lírios. Lírios é... Vou até pegar uma colinha aqui, porque a gente sempre esquece. O nome Lírios surgiu quando a ONG surgiu. Isso é interessante até contar essa história para o pessoal saber. Porque o Lírios é uma flor que nasce na lama. Então tem todo um significado. Eu estou até com a camiseta aqui, que foi desenvolvida uma arte da Lírios, né? E aí, deixa eu só pegar aqui. A Lírios é a liga de reestruturação das irmãs ofendidas em seu sentimento. Então assim, primeiro surgiu o Lírio, né? Que teve esse significado, que é uma planta que lasce da lama. E aí depois desenvolvemos esse nome, né? As meninas, quando fundaram a ONG, desenvolveram o nome a partir do nome da Flor Lírios. Interessante. Muito legal. E você estava me contando que já tem 10 anos, né? A ONG, que foi fundada em 2013. E de lá para cá, qual o trabalho que vocês vêm desenvolvendo? A Lírios tem... Completou 10 anos, ano passado, né? E nós fizemos... O primeiro foi os atendimentos psicossociais, né? Que a Lírios surgiu a partir de uma audiência pública, que estava tratando da violência, né? Contra mulheres. A Lei Maria da Penha ainda não existia, né? Então assim, era um problema mesmo da justiça. Então, viu-se a necessidade de estar prestando um acolhimento para essas mulheres. E meninas, né? Na verdade, primeiro a gente atendia mulheres, principalmente. E a família? E aí a Lírios foi prestando esses atendimentos. No começo eram somente voluntários, tá? Então, constituído por voluntários, psicólogas, assistentes sociais, defensoria pública. E em Varzé Grande a gente trabalha até hoje em rede. Não é só a Lírios, né? Então nós trabalhamos em rede com várias outras instituições para prestar esses melhores atendimentos. Porque a gente sabe que o trabalho de uma organização não governamental, ele é de formiguinha, né? E depende de várias pessoas. Então, hoje a Lírios, além dos atendimentos psicossociais, nós temos os projetos também. Nós temos o projeto Plantando Lírios, que nasceu em 2017, a partir de levar a Lei Maria da Penha para as escolas, né? E aí surgiu o Plantando Lírios, que a gente vai às escolas e faz palestras. E tem um jogo também que foi desenvolvido, que a gente aplica com as crianças. Que elas são as pecinhas do tabuleiro, as próprias crianças. E fala sobre os tipos de violência, né? E começou o Plantando Lírios Tomou Mais Corpo, né? Em 2022. E o ano de 2023, ano passado, nós concluímos o projeto com a escolha e premiação de redações dos alunos. Que após as palestras eram sugeridos pelas professoras aplicar o tema da violência para eles desenvolverem redações. E a gente está aí para lançar um livro com essas redações desses alunos. Ai, que legal. Nossa, eu fico muito feliz. E esse trabalho que vocês fazem na escola, né? É muito importante para conscientizar essas crianças. Não só as meninas, né? Para aprender a identificar algum tipo de violência em casa. Seja sexual, seja violência doméstica. Psicológica. E também os meninos. Para que eles cresçam sabendo que aquilo ali é algo errado, né? Sim. Uma demanda até que eu estava ali falando que a gente agora começou a atender algumas crianças, né? Meninas e meninos, psicossocialmente, lá na Lírios. Porque a gente foi para as escolas. E aí, nas escolas, as psicólogas que acompanham também, né? O projeto Plantando Lírios. Elas atendem as crianças depois das palestras. E começou a surgir essa demanda. Porque, às vezes, você está em casa, você acha que aquilo é normal. Você está num ambiente. Que o ambiente ali já é um ambiente que já tem um tipo de violência. Mas que você não identifica. Porque, às vezes, a violência que é mais massificada é a violência física, é a violência sexual. E aí, tem a violência psicológica. Que começa, né? Aos poucos. Porque a violência, ela não parte para um feminicídio diretamente, né? Então, assim, começa aos poucos. Começa a mulher ali. Ah, o marido foi um dia, deu um empurrão. Xingou. Então, assim, todos esses tipos de violência. Que é a violência patrimonial, né? Pegou um celular, quebrou o celular. Rasgou uma foto. Então, assim, são várias nuancesinhas pequenas. Que, a partir dessa conscientização, como você falou aqui, que a gente leva através das palestras nas escolas, as crianças identificam. Ah, na minha casa acontece isso. Ah, aconteceu comigo. Então, isso foi uma demanda que foi surgindo a partir do projeto Plantando Lírios. Existe uma demanda muito grande, né, Muriel? Eu acredito. Sim, é uma demanda muito grande, infelizmente, Poliana. Porque o ano passado, de 2023, nós atendemos lá na Lírios, 903 entre mulheres e meninas e crianças. Isso é algo mais comum. Não deveria ser chamado de comum. Mas, infelizmente, é algo que tem se tornado cada vez mais comum. Sim, e o período da pandemia também colocou muita evidência, né? Porque as pessoas estavam em casas e antes tinha aquele ditado, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Então, assim, às vezes você escutava alguma coisa em casa, o seu vizinho, a sua vizinha, e você não ligava para a polícia, você não denunciava, porque tinha um receio, tem um medo, né? As pessoas ainda têm um medo de denunciar. Então, as mulheres também tinham esse medo de denunciar. E um dos pontos que a gente ainda vê que é muito fragilizado é que essas mulheres, que são as vítimas, elas ficam nesse ciclo de violência porque elas não conseguem uma, assim, ficar independente, vamos falar assim, né? Ter a sua própria vida financeira. Então, assim, ela depende daquele homem, né? Que está ali, que é o opressor, que é o homem que está fazendo essa violência com ela, porque ela depende, ela pensa nos filhos. Então, assim, ela não tem uma independência financeira, ela não pode sair imediatamente daquele ciclo. Então, assim, um dos trabalhos que a gente quer desenvolver também, que a gente busca desenvolver na Lírios, também é encaminhar essas pessoas, né? Essas mulheres, principalmente, para o mercado de trabalho. Então, assim, graças a Deus, a gente tem parceiros que, ah, mandam um currículo para a gente. Então, assim, a gente também, às vezes, procura fazer algumas oficinas. É que faltam braços, né, Poliana? Sim. Como a gente fala, o trabalho de voluntariado, né? Não é sempre que você tem ali, você, às vezes, começa um projeto, o projeto não vai muito para frente porque faltam braços, falta ajuda, falta mão de obra. E falta ajuda governamental também, financeira, né? Porque a gente precisa, né? Com certeza, né? A gente fala muito também sobre, né, Muriel, sobre o feminicídio, que o nosso Estado, infelizmente, é um dos líderes, né, no ranking nacional de casos de feminicídio. Isso. E esse tipo de trabalho igual da Lírios mesmo, que tende a o quê? A prevenir que chegue, né, no feminicídio, é extremamente importante. Só que eu queria saber de você o seguinte, dentre esses, nesses 10 anos, assim, teve alguns casos, com certeza deve ter tido de sucesso de vocês, assim, interferirem, ajudarem vítimas e que conseguiram impedir que o pior acontecesse, assim? É, como eu te falei, a gente trabalha em rede, né? Então, às vezes, quando chega para Lírios, é que já passou por um momento crítico e aí a gente vai fazer esse atendimento. Sim. Infelizmente, às vezes, a gente está atendendo as crianças que são vítimas, que perderam a mãe por conta do feminicídio. Então, assim, porque quem está ali na ponta, né, que é a delegacia, então a Patrulha Maria da Penha, eles estão ali. Mas, assim, nós temos um grande legado que a gente fala que o Plantando Lírios, que a gente vai para as escolas, já está começando a florescer. Porque, ano passado, Varzé Grande não registrou nenhum feminicídio. Foram zero feminicídios em Varzé Grande, graças a Deus, né? Esse ano, infelizmente, a gente já teve um caso, né? Mas o projeto foi lançado, começou agora, né? O projeto Plantando Lírios. E aí a gente vai continuar, porque a gente crê que a educação, né, transforma. Então, você plantar aquela sementinha ali nas crianças, que vão levar para o seio da família, né? E vão ser os futuros adultos, que vão estar aqui, né, ocupando os nossos lugares futuramente, e pessoas melhores. E é a base de tudo, né? A educação é a base de qualquer coisa, né? Sim, com certeza. Eu acredito muito que a educação transforma, né? Transforma a vida, transforma as famílias. Teve algum caso, assim, né, nesse tempo todo aí, que chamou mais a atenção que você queira compartilhar com a gente? Assim, uma história legal que você queira contar? Olha, eu estou há pouco tempo, né, à frente da Lírios, participando mais, mas tem muitos casos, né? Como fala da sua experiência mesmo, como tem sido para você vivenciar a Lírios? Para mim, está sendo, assim, uma descoberta, né? Porque eu falo que quando você começa a doar, nem que for o seu tempo, ou um pouquinho financeiramente, as pessoas perguntam, ah, como que eu posso ajudar? Se você não tem tempo, você pode ajudar financeiramente. Se você não pode ajudar financeiramente, se você tiver tempo, pode ajudar também, né? Então, eu me descobri que, assim, você doar um pouquinho de você para o próximo faz um bem muito grande para a gente, né? Então, assim, não é fácil você conviver com esse tipo de violência, né? Porque você vê, às vezes, a gente, de emergência, tem que pagar uma passagem para uma família para sair daquele núcleo familiar, porque não tem familiares por perto. Então, final do ano mesmo, nós compramos passagem para uma mãe e duas crianças para saírem daqui, para não ficarem perto do agressor. Então, aí é um trabalho que a gente faz, né? É um dos trabalhos que a gente faz também. E nesses atendimentos, é bonito você ver quando a pessoa está ali, já está próxima a sair daquele ciclo, né? Que fez todo, porque a gente atende na Lírios e faz todo o processo. Não é que você vai lá uma vez e você já está liberada, não. Você faz um atendimento mesmo, um acompanhamento com a psicóloga. Então, assim, você vai desde o início até você receber alta. Então, é bonito ver a história de superação de muitas mulheres, né? Que saem desse ciclo, recomeçam a vida, constituem novas famílias. Então, assim, isso dá um gás para a gente continuar, né? E aí tem outros projetos que são sempre interlaçados, né? Que a gente vê, que aí você fala Nossa, que bacana! Uma pessoa que estava ali, era dependente, vivia ali naquele ciclo de violência, sai, monta ali o seu salão, começa a vender uma comidinha, começa a vender um docinho, faz a sua renda, entendeu? Monta a sua casinha, constrói, vai com seus filhos. Então, assim, isso dá um gás para você continuar, né? Porque você vê que o ciclo está evoluindo, que as pessoas estão saindo ali, né? E estão refazendo a vida. Isso é muito importante. É, muito importante. Para a gente encerrar, eu queria que você deixasse, né? Você já comentou aí que tem várias formas de ajudar, né? Deixasse para a gente, para o pessoal que está nos assistindo, o convite, como eles podem conhecer um pouquinho mais sobre a ONG, como podem ajudar também de alguma forma, né? Ah, então está ótimo. A ONG Lírios fica em Varzea Grande. É, só procurar ali no nosso Instagram, que é arroba.lírios.mt. Tem as informações também no site da ONG Lírios. Você digitou no Google, ONG Lírios aparece lá. Então, se quiser fazer uma visita, fique à vontade. A gente tem de segunda a sexta, fixo lá, o pessoal pode receber. E vocês podem estar ajudando também, através de doações. Nós temos as madrinhas, que doam todos os meses para Lírios. Temos produtos também, tem as camisetas, tem cheirinho, tem lenço. Então, se você quiser presentear alguém, as canecas da Lírios, que são super bonitas, quiser presentear também, entre em contato, que nós temos os produtos, levamos até vocês. E várias ações. Sigam a Lírios nas redes sociais, porque assim, sempre a gente tem ações. Já tem uma próxima ação aí, que está sendo montada, que vai ser bem bacana. Temos uma ação para o Dia dos Pais, que a gente vai vender uma rifa também. Então, sempre, sempre tem novidades, palestras maravilhosas, que o pessoal reverte, né? Quem quiser fazer alguma ação, reverter, a gente já fez palestras que foram revertidas para Lírios, o ingresso, né? Além do ingresso social para as mulheres vítimas de violência, também quem pode comprar o seu ingresso, compra e é revertido para Lírios. Então, muitas formas de ajudar. Se você tiver interesse, é só entrar em contato conosco. Ah, que bacana. Muito obrigada, Maria. Obrigada, Poliana. Desejo muito sucesso. Vida longa, Lírios, né? São 10 anos e que venham muitos e muitos anos, porque é um trabalho muito importante e essencial para a gente. Obrigada. E vida longa, Lírios, sim. Obrigada. Obrigada. E se você gostou da nossa entrevista, deixe o seu comentário para a gente. Compartilhe também essa entrevista nas suas redes sociais. E se você gostou da nossa entrevista,